Fala galera, Skyrante na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E como prometido galera, vou estar trazendo aqui a formação de Dano Supremo com Ichigo Dangai É isso mesmo, obviamente aqui nós temos várias variações, vários personagens que podem ser acrescentados nesta formação Mas eu vou trazer aqui as duas principais, que seria um time de três almas e um time aqui no caso Deus, beleza? Mas eu vou dar alguns detalhezinhos também que você pode fazer aí durante a sua formação, dependendo do que você queira Mas a base aí é quase que a mesma, você vai mudar apenas algum personagenzinho ali, outra coisa Mas enfim, eu vou estar falando tudo nesse vídeo galera, então chega sentando o dedo no like Não esquece não, o seu like é muito importante pra ajudar o meu canal a crescer Vou estar passando também um código que saiu ontem, eu não cheguei a passar na live, eu esqueci, mas eu vou deixar o código aqui E falando em live, Luffy, meu amigo, feliz aniversário Luffy Você não chegou a comentar comigo quantos anos estava fazendo, mas desejo você muita felicidade Que você sempre vença o top 1 do seu servidor Tamo junto Luffy, um grande abraço e feliz aniversário cara Vamos para o vídeo rapaz, vamos para o vídeo aqui, que tá bom demais Deixa eu fazer aqui algumas modificações, tirar aqui os personagens, beleza? Vamos lá pra gente poder começar a fazer aqui Ah tá, esse aqui fica, esse aqui pode sair também Não necessariamente a Inoue tá no time não galera, tá? Só deixei aqui que tem que ter um personagem Vamos começar falando da formação de dano supremo Como eu falei, temos a versão das três almas e temos a versão aqui do time Deus Vamos começar com a versão do time Deus Depois a gente passa pra versão do time aí de três almas Que na minha opinião vai ser muito mais ofensivo Vamos começar aqui Primeira coisa aqui galera, para o time, no caso aqui de três almas Rapaz, tô ficando doido hein Três almas não cara, é o time Deus O time Deus aqui nós temos um personagem que eu não tenho ainda Que é o Kid Biaco, que é esse personagem aqui ó Tô quase pegando, falta pouca coisa aqui ó Um, dois, três, quatro, qualquer pouco Essa semana eu tô pegando o Kid Biaco, só falta dez aqui, eu pego ele Infelizmente não tá aqui pra eu poder mostrar pra vocês, colocar aqui Mas você já vai saber que ele tá nessa posição Mas vamos lá Primeiramente galera, o primeiro personagem desta formação Vamos lá, deixa eu achar ele aqui É o nosso queridíssimo Vasto Lorde Galera, sim, vamos trabalhar com o Vasto Lorde E vamos trabalhar também com o Dangai Eu vou explicar o porquê Show, você sai fora E agora vamos para o nosso Dangai Cadê o Dangai, cadê o Dangai, cadê o Dangai Cadê eu, agora eu não sei onde tá o Dangai O Dangai sumiu rapaz, volta aqui o Dangai, caramba Sumiu mesmo rapaz, não tô ficando doido aqui, não consigo enxergar É tudo tanta cara de Itico aqui rapaz Que eu não tô nem mais achando mais o Itico que eu quero achar Será que ele tá mais pro final? Perdi o Itico, perdi o Itico, caramba Ah o Itico, pô, tá por último aqui também, brincadeira hein Dangaizão aqui, ó Nós temos dois personagens de ataque em linha, galera Você vai entender o porquê que eu vou explicar pra você Beleza, eu acho que eu vou explicar logo agora Senão eu vou acabar esquecendo depois Vamos lá Por que personagens atacando em linha? O que que acontece? Hoje em dia nós temos um grande problema Esse grande problema se chama Inoue UR O que que a Inoue UR tem de tão importante, galera? Além da sua recuperação de HP Ela tem aquela proteção do boneco de neve Ou boneco de neve, agora de nome não lembro Mas aquele negocinho lá que quando o personagem cai abaixo de 50% Ele recupera vida E qual é a intenção desses dois personagens aqui? Ambos são dragões, né? E eles estão aqui, galera, pra poder pegar E atacar com muito dano em linha Pra poder acabar de ativar todas aquelas habilidades da, no caso, Inoue Se eu botar personagem de dano em área Vamos dizer, se eu não botasse aqui, no caso, o Dangai Botasse um Tenza Ele atacaria em área Não garantindo que ele iria ativar Aí, no caso, talvez Os dois Talvez ele ativasse um Um boneco de proteção Proteção do boneco, sei lá Boneco de neve Lembrei agora, boneco de neve Acho que é isso mesmo Mas, enfim Não garantia que ele ativasse os dois bonecos, entendeu? Então eu preciso de personagens que garantam que vão ativar logo E zerar logo esse boneco de neve dela Pra ela não conseguir aí pegar três bonecos de neve Senão fica muito difícil Fica muito chato De matar o resto do time com três bonecos de neve Então esses dois personagens estão aí pra isso Já chegar atacando em linha Destruindo logo Já ativando o que você vai te ativar aí E, se possível, dar um controlezinho também Na personagem Na Inoue, no caso, né? Mas não é garantido Vamos lá Enfim Os próximos personagens aqui, né, galera? Nós temos um personagem de muito dano Muito dano Que é o nosso Aizen de aniversário Esse personagem aqui é importantíssimo Por que, Sky? Que esse personagem é importantíssimo? Tudo vai convergir para o Aizen Você vai entender quando começar a montar a formação Que tudo vai convergir para o ataque final do Aizen O ataque final do Aizen vai ser aí a cereja do bolo, galera Entendeu? Então você precisa ter um Aizen bem roubado Tem que ter armas, Kai? Se possível, sim Se não, bota o Assur Vampírica nele Beleza? Para tentar aí dar o especial novamente E encerrar a batalha com o Aizen O Aizen vai virar Super Saiyajin, né? Até comentei na live de ontem Zoando Lá é o caso aqui O Aizen Super Saiyajin Mas vai ser exatamente isso Você vai entender o porquê Vamos lá O próximo personagem aqui, galera Que nós vamos colocar Nesta formação Temos aqui duas vertentes Que vamos ter que trabalhar Nós temos aqui a vertente de dispersão De qualquer forma, vamos colocar aqui o Zailaporo Cadê o Zailaporo UR? Ah, meu Zailaporo UR está dourado já Beleza Zailaporo UR na fronte aí Segurando bastante o dano Nós vamos precisar desta habilidade dele Para segurar bastante o dano E vamos partir agora para O personagem da fronte Nós temos aqui três personagens Que podem ocupar Esse lugarzinho aqui Dependendo do personagem Nós vamos fazer uma modificação na fronte Por exemplo, aqui nós temos a Unohana Trabalhando aqui como uma personagem Unocida Ou trabalhando como uma personagem aqui Que vai adorar na partida Não importa Se for Unocida Beleza Você vai ter que ativar isso aí no segundo round No máximo Tem que ser no segundo round Então não upem muito ela Se não for Unocida, galera Aí você vai ter que trabalhar com outro tipo de personagem Beleza? Ah, acho que aí não é Unocida Porque a intenção desse time aqui, galera É finalizar com o ataque do Aizen O ataque do Aizen Por isso que é a formação de dano supremo O ataque do Aizen vai ser Para finalizar realmente a batalha Entendeu? Então vamos pegar aqui Vamos dizer que você não trabalha com a Unocida Tira a Unocida Nós temos o Ukiurha V2 Vamos lá Cadê? Eu vou achar aqui Eu vou achar o Ukiurha V2 Sky, por que Ukiurha V2? Ukiurha V2, galera, vai tirar defesa Ele vai roubar defesa Não tirar, ele vai roubar defesa Então você pode colocar no Ukiurha V2 Uma War Soul do Aizen Para quê? Para ele roubar aí cerca de 22% 10% dele, mais 12% da War Soul no máximo, né? Dourada, sei lá quantas estrelas aí Aí, galera, o que acontece? O Vastor também tem a habilidade de roubar Em defesa, em taxa de resistência, se não me engano Então vamos colocar assim, ó Tá vendo? Colocaremos nessa posição Embora os dois não vão atacar teoricamente no mesmo round A não ser que você comece apanhando Aí pode ser que eles comecem no mesmo round aí Mas vamos deixar assim A dispersão pode ser pro final Se você quiser a dispersão pro final Ou você pode botar a dispersão para o início Também existe essa possibilidade Também pode Você pode botar aqui primeiro a dispersão Pra depois vir os personagens de dano Talvez fique até melhor Você entendeu? Deixar aqui ele por último Enfim, agora o personagem de posição aqui Que a gente vai precisar No caso, o pássaro O personagem de pássaro que a gente vai precisar aqui Nós temos dois pássaros que podem ocupar esta posição Primeiramente aqui nós temos a Neliel Que é um dano absurdo Ajuda o time pra caramba É uma excelente personagem pra esta posição Beleza? É uma excelente personagem mesmo Galera, muito boa Colocando a Neliel no time Nós temos aqui também duas possibilidades de trabalhar Nós podemos trabalhar aqui Com esta Que é aqui o Salão Deus Pássaro Nós vamos ter o ataque E só que quando lança o especial A gente recupera Rage Isso pode ajudar bastante o Aizen No quesito aí Dar o especial novamente Caso você não tenha Aqui a arma dele Então se for botar Vampírica E bota o pássaro Tenta fazer com que ele dê o especial mate E aí consiga dar o especial novamente É importantíssimo que consiga isso Caso você tenha a arma dele Pode botar o dragão aqui Que você vai ter o dano do combo Não é dano do especial É dano de combo 23% Isso aí é pra já finalizar depois a partida Se sobrar alguém Beleza Mas enfim E aqui pra finalizar Essa parte de dispersão Nós colocaremos a Yashiro Entenda muito bem Esses dois personagens Vão combar galera Esses dois aqui Estão aqui pra combar Então como é que vai funcionar Mais ou menos isso daqui Yashiro vai dar o especial no início Então ela vai dispersar Quatro vantagens de mulher Duas vantagens de homem E o Zayla Polo Quando ele for dispersar Ele vai dispersar Quatro vantagens de todo mundo Tem que estar com arma Zayla Polo Beleza? Isso aqui é um detalhe muito importante Ele tem que estar com arma Não tem como No caso aqui O que vai acontecer? Você vai dispersar muito Galera Muita coisa No segundo round E para finalizar Eu não tenho como Colocar aqui Vou botar Deixa eu botar aqui O Biáquio aqui Só pra você ter noção Só que é o Kid Biáquio Galera Não é o Biáquio Tá beleza? É o Kid Biáquio Vou nem botar ele aqui Não pra não confundir O espaço vazio É o Kid Biáquio E na última posição Aqui galera Você pode botar Esta personagem aqui Por que essa personagem? Sky Lembra que eu falei pra você Que eu tô focado aqui No dano Só que a Ruka de Natal Também dá taxa de resistência Ela vai dar resistência Resistência e efeito Também é muito importante Embora você tenha A dispersão da Yashiro Mas no segundo round Dependendo se você não começar Tem essa possibilidade Então nós temos aqui Um Biáquio Kid Biáquio O Kid Biáquio Galera Por que ele é importante Para esta formação? Vamos lá Vamos lá Vamos lá No Kid Biáquio Você vai ter que botar O Orso de Crítico Ele tem que dar crítico Galera Não importa Ele tem que dar crítico O upo crítico dele Ele tem que dar crítico Por que? Ele vai causar dano Na coluna inimiga Da frente Não importa o dano dele E aumenta a taxa De crítico De toda a sua equipe Em 15% Por 2 turnos Beleza? Por 2 turnos Caso este ataque Seja crítico Você recupera 200 de fúria Não importa Não é por causa disso O crítico Tá aqui Aumento da taxa De crítico De Biáquio Então você tem que upar Porque ele vai ter Que dar crítico Por que? Quando ele dá crítico Galera Para cada pessoa Menos em combate Biáquio ganha 6% De taxa de crítico Mas não deve ter quase ninguém Deve estar todo mundo Ainda aí Graças ao salão Que deixa resistir Você vai dar um segundo round Ainda quando ele der o especial Então preste atenção Quando o Biáquio causa crítico Também lança sangue quente Este sangue quente Por 2 turnos Podendo acumular até 3 vezes Pode acumular Beleza? Só que claro Você não vai conseguir Um acúmulo aqui Porque se dá O especial A cada 3 rounds No suporte Mas não importa Emociona A seus companheiros Aumentando o dano crítico De toda a equipe Em 15% Reduzindo a taxa De resistência Do Biáquio Só que aí Entra aqui Num detalhe Vamos confirmar aqui Eu sempre gosto De confirmar Porque senão Eu sou trollado Pela Waze Aqui E o tradutor É uma porcaria Vamos lá Todo momento Sangue hot blood Vamos lá O carácter aí Tipo assim Esse hot blood Vai dar para todos os personagens Aumentando Aqui Realmente Critic Damage Para todos os aliados Então Ele vai ter realmente Um dano crítico Não é taxa de crítico É dano crítico Só para confirmar Critic damage E Vamos lá Vamos Vamos Voltar para o portuguesão Aqui E para o time Então galera O que vai acontecer No segundo round Ele vai aumentar O seu dano crítico E sua taxa de crítico Em 15% Então você vai ter Mais chances de dar crítico E você vai ter Maior dano crítico Beleza Isso aí é importantíssimo Esse dano crítico Para esse time No final aqui galera O que vai acontecer No segundo round Você já vai ter Dispersado muita coisa Graças a esses dois aqui E você vai ter O dano crítico aumentado Graças ao Biakua E Vai ter aqui A retirada de defesa Com o Ukioha E um aumento De dano Com a Neliel Lembrando que você também Tem um aumento de dano Com a Rukia Então o Aizen Galera Quando ele der o especial No segundo round Vai ser assim Um especial Muito forte Cara Tanto de dano crítico Que ele vai ter um dano crítico Muito absurdo Quanto de dano Quanto aí O personagem vai estar Sem defesa Praticamente aí Você vai ter Vai tirar muita defesa Você já vai ter tirado Taxa de resistência Também Do personagem E vai ter dispersado Praticamente todas as vantagens Que ele tem É muita dispersão Então aqui Este time vai estar Baseado Em taxa de dispersão E provavelmente Mesmo que o personagem Tenha Aqui no caso A Rukia de Natal Você provavelmente Com esses dois personagens No início Você já pegou E tirou pelo menos Os dois níveis Que ela tinha Mesmo que você não tenha Conseguido dar Nenhum tipo de silêncio Nenhum tipo de controle Nessa personagem No caso aí Pra ela não dar o especial Mesmo que ela dê o especial E recupere A HP de todo mundo No início Beleza? No segundo round Ela vai ter no máximo Um Uma proteção Então já é o suficiente Pra você conseguir Dar um dano Absurdo Com seu Weizen Sky Essa é a melhor formação Na sua opinião Olha Formação de formação assim Pensando em Formação Essa aqui É um pouco mais resistente Beleza? Agora se eu for pensar Em dano Galera A formação De três almas É um troço Muito Absurdo Porque Você vai entender Vamos voltando aqui Agora para a formação De três almas Quais são as modificações Que nós faríamos? Primeiramente Não teríamos Nenhum tartaruga Galera Não tem tartaruga Beleza? Nessa formação Não tem tartaruga Nós vamos trabalhar Com a formação No máximo Do máximo Do máximo De dano possível Que você vai conseguir Então Nós vamos ter aqui A opção de ter A Raibel Na parte da fronte Tá vendo que já ativou aqui O três almas Aí aqui As modificações Que nós Poderíamos fazer Galera Vamos pensar aqui Aqui Já não vamos ter mais Usar ele a Pouro Nós vamos colocar aqui O Itigo O Itigo O Itigo Sky O Itigo Por que o Itigo? O Itigo galera Ele aumenta O dano Se ele tiver com arma Vai aumentar em 15% A taxa de dano Beleza? Então Nós temos mais dano aqui Muito mais dano Show de bola Ele aumenta por dois turnos E vai estar dando Exatamente no segundo round Aqui não estou trabalhando mais Com dispersão Entenda muito bem isso Não tem mais dispersão Não estou trabalhando Com nenhum tipo de dispersão Estou trabalhando Com dano bruto Dano supremo Aqui Eu garanto pra você Que aqui é um dano supremo E vamos passar lá pra cá Outro aqui Que vamos estar colocando Nessa formação Que já não estou trabalhando mais Com dispersão Vamos estar colocando aqui O Cadê você Meu garoto Cadê você Não se esconde de mim não Stark Galera Não O Dangai não saiu Ele saiu de intrometido Aqui Rapaz Volta pra cá Cadê o Dangai Ai caramba Isso sempre acontece Tá Ainda bem que ele ficou na frente Aqui Ele se mantém Nós temos essa possibilidade Aqui também Galera Essa daqui Eu digo pra você Que é Pra mim A mais forte Em quesito dano É muito Galera Muito dano É claro que nós Temos a possibilidade Também galera Não é uma coisa assim Que Não possa colocar Você poderia colocar O Kid Biakua Também aqui Também poderia Colocar o Kid Biakua Aqui Te dando assim Como vou dizer É uma chance De você colocar Cadê O O Shinji Tá vendo Se você tirasse ela daqui E colocasse o Kid Biakua Na fronte O que que aconteceria Você teria aí A possibilidade De ativar até mesmo Dois níveis De sangue Quente Até mesmo Dois níveis Porque ele daria Talvez o especial No primeiro round Se ele apanhasse Então ele teria Possibilidade De dar o especial No primeiro round Que faria que Ele ativasse Sangue quente E até mesmo No segundo round Se ele apanhar de novo Ou se ele recuperar Talvez a Como dizer assim A A Rage Não sei Existe sempre Essas possibilidades De dar o especial Novamente Mas Vamos supor Que ele vai dar Apenas o especial No segundo round E vai manter A mesma coisa Que tivesse No suporte Só que Por que O Shinji Primeiramente O Shinji Aqui galera Ele vai estar Com o Orsou Fragmentada Tem que ser O Orsou Fragmentada Para aumentar O dano Recebido Pelos alvos Entendeu Outra coisa Ele vai estar Aumentando a taxa De resistência Dos seus Personagens Na parte de trás Deixa eu botar o Biakua Aqui Só para ativar O salão de 3 almas Para vocês poderem ver Como é que isso funciona Essa formação aqui É uma formação Muito Arriscada Sim Sky É uma formação Arriscada Porém É o que eu estou falando É dano Supremo Você vai ter uma taxa De dano Absurda Galera Estou falando que é absurdo Porque é muito Absurdo Já fiz aí mais ou menos Os cálculos E dá um negócio assim Que eu não tenho nem como Imaginar quanto De dano O Aizen vai dar Não tem como Se eu pudesse ter Todos os personagens Dupados aí E poder fazer um teste Para vocês Eu faria um teste Para vocês Mas não tem como Fazer isso Beleza Mas vamos dar aqui Mais ou menos Uma olhada Aqui nós temos No caso Salão Dragão Não está no máximo Está level 13 É um level baixo Mas vamos lá Aqui nós temos O ataque de 8% Talvez você chegue A 10% De ataque E mais Dano Então você vai ter Muito ataque E muito dano Acabou por aí Sky? Não Aqui no time Passa Você vai ter Mais ataque Então se eu acho Que estiver no level Máximo aí Aqui está 18 Então deve ser Mais ou menos Deve ser 9 de ataque E 9 de dano Também no dragão Pensa só Você vai ter 18% A mais De ataque Galera 18% A mais De ataque E 9% A mais De dano Fora as 9% De vida aqui Que vai dar uma moralzinha Também Para não morrer tão fácil E o grande Lance Desta formação Está aqui no detalhe Do time Tigre Por quê? Você vai ter uma taxa De crítico aumentado 14% Mas o grande Lance Está na força Do crítico Galera 16% De força De crítico É muito crítico Sky? É Por quê? O seu Aizen Vai estar com a Warzone De crítico Ele tem que estar Com a Warzone De crítico Então no final Galera Vai ser um dano Tão absurdo Do seu Aizen Que ninguém Vai segurar esse dano Não vai segurar Salão Hulk Axinja Pode colocar quem você quiser Não vai conseguir Você vai ter Vamos lá No primeiro round Quando você der o especial Você vai aumentar O dano de todo mundo Por dois rounds Então no segundo round Está contando Depois Logo depois Você tem aqui O ataque do No caso aqui Vasto Que vai tirar Que ela Vai roubar A taxa de resistência Aí do personagem De dois personagens E temos aqui O Dangai também Para tentar desativar Completamente A habilidade da Inoue Aquela proteçãozinha Que ela dá De recuperação de HP Comentei com vocês Então esses dois personagens Estão aqui Para isso Acabar com essa possibilidade Aqui no lugar Da Haribel Você pode ter Haribel Por que você pode ter Haribel Que se ela morrer Ela vai proteger o seu time Você entendeu E se ela não morrer Ela vai dar dano Ela dá muito dano Mesmo na front Ela dá dano Galera Isso aí eu garanto Para você Porque até o Mish Que estava usando ela Na front Dava um dano absurdo Mas enfim Você pode botar Haribel Para proteger o time Se ela morrer Ou você pode botar Também Aqui no caso O Kid Biappia Liberando um espaço No suporte Se você não for utilizar O Kid Biappia Na front Você vai ter que tirar O Shinji Beleza? Jogar o Kid Aí sim você bota A Haribel aqui Aí você vem com a Haribel Aqui ó Boladona E deixa a Haribel Aqui de boa É um time Para dano Galera O que vai acontecer Logo depois Você já deu o especial Aqui no primeiro round Show de bola Você já teve o dano aumentado Segundo round Lembrando que A sua Neliel Tem chance de dar Aí algum tipo De controle também Beleza? Ela pode dar Sei lá Vertigem Ela tem isso na habilidade dela Mas enfim Vamos que vamos Claro que você pode Botar um Arsul do Shad Para aumentar mais isso Ou até uma do Hanataro Caso você queira tirar fúria De algum dos personagens Mas basicamente Aí ela está Por causa do dano E do sangramento Sangramento muito importante Então Dano e sangramento Você vai atacar aqui Com ela Aumentar Depois vem esses dois Desativa a habilidade da Inoue Caso tenha A maioria das pessoas Estão passando a usar a Inoue Por causa da habilidade dela Se tiver Vai desativar E acabou É isso aí Muito bom Você vai apanhar um pouquinho Vai apanhar Beleza Reza para não tomar controle Na parte de trás Mas isso aqui Por isso que eu botei A Rukia Para tentar diminuir um pouquinho Esse controle Que você vai tomar Recomendo você upar Personagens dourados Que É Tem Resistência a controle Como o Noitra UR Tem outros personagens também Eu acho que a Haribel Eu não lembro Se tem resistência a controle Mas tem personagens lá Que tem resistência a controle Beleza? Resistência e efeito Para falar a verdade aí O nome correto Mas enfim galera Você vai ter aqui Esse sequência Você vai apanhar um pouquinho E tudo mais E no segundo round Como é que vai funcionar? O Kid Biako Ele vai dar maior chance De crítico Você vai ter 15% A mais de chance de crítico Você vai ter também Logo após Se ele der especial Se ele der crítico O Kid Biako Mas você vai botar crítico E está no time tigre E a possibilidade dele Dar crítico é muito alta Então ele vai dar o sangue quente Aumentando em 15% O dano crítico Logo após Você vai ter o Ichigo Mesmo que não tenha arma Ele vai aumentar 12% do dano Beleza? Passamos aqui A Haribel Vai dar uma pancadinha na fronte Não tão forte Mas vai dar uma diminuída aí No caso No HP da fronte Vai vir no nosso Stark Aqui se beneficiando De todos esses bônus E do bônus de sangramento Da Aneliel Entendeu? Então vai dar bastante dano Vai deixar o time aí Muito ruim Vai deixar o HP muito baixo E o Aizen, cara Quando o Aizen vier aqui Ele tem o dano de Crítico aumentado Graças ao Kid Biako Temos o dano crítico aumentado Aqui da força de Cristian Então nós somos mais de 30% De dano crítico Somente do Salão E do Kid Biako Entendeu? Então um dano crítico Absurdo Fora o dano crítico Que você vai ter Também da Warzone Então você vai chegar A mais de 50% E fora o dano crítico Que ele já tem Você entendeu? Então você vai chegar A 60% Ou até mais De dano crítico E no caso aqui Você vai estar se beneficiando Também dos bônus Desses dois aqui De aumento de dano Tem a taxa de crítico Aqui de mais de 20% Dele Então o Aizen, cara Ele vai dar crítico Em todo mundo Vai dar crítico Em todo mundo E ainda vai ter a chance De pegar E sair matando Todo mundo Em apenas um especial E se não matar No especial Eu tenho Garanto pra você Que no segundo Especial ele mata Porque provavelmente Ele vai dar o especial De novo Ele deve matar Os três aí Tranquilamente Então galera Essa é a formação De dano supremo Três almas Mostrei também A versão lá De No caso Do Salão Deus Aquela versão Você já trabalha Com dispersão Ah Sky Eu posso trabalhar Com dispersão Também Na formação Aqui Deus Três almas Até dá Mas não vai ficar Tão bom Essa formação Aqui Pra quem tem Iniciativa alta É um absurdo Você acaba No segundo round Não importando O quão resistente Seja o outro time Você entendeu E essa aí galera Eu acho que ficou Muito bom Eu acho que ficou Bem interessante Se você tiver Alguma modificação Sky Talvez essa modificação Aqui Ou outra modificação Ali Fala pra mim O que você acharia Lembrando que Se você for Fazer essa formação Tenta upar Pra dourado O Shinji O Zangetsu O Ichigo Dangai O Ichigo Dangai Vai estar upado Mas os outros personagens Por que? Mais crítico Pro seu time Beleza? Que aí é garantido Galera Você com um crítico Absurdo desse Você vai ganhar O jogo aí Com o Aizen Não tem como Você não vai chegar Nem ao terceiro round Com essa formação aqui Bem roubada Mas é isso aí galera Se você gostou Se você curtiu Deixa o like Não esquece Se não o seu like É muito importante Pra ajudar o meu canal A crescer E se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perder Nenhuma novidade E galera Como eu falei Se tiver alguma Modificação que você faria Ou alguma dica também Pra colocar e acrescentar Ao vídeo Deixa no comentário Beleza? E até o próximo vídeo Valeu!